Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal porque teremos faxina e novidades aqui na minha cozinha. Sério gente, eu tô muito feliz, muito ansiosa com essa novidade que eu já vou contar pra vocês. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nem o vídeo novo. Agora bora lá pro vídeo. Sim gente, eu vou reformar o meu armário aqui da cozinha, eu tenho um armário planejado aqui. Eu chamei o marceneiro pra me fazer um orçamento e aí gente, depois eu vou contar pra vocês o valor que ficou esse orçamento e esse é um dos motivos também que eu resolvi fazer eu mesma com a ajuda do meu marido, lógico, que ele sempre me ajuda aqui em tudo e eu tô muito ansiosa, muito empolgada pra isso acontecer. Então hoje aqui nesse vídeo teremos a faxina aqui na minha cozinha, depois eu vou explicar tudo pra vocês sobre essa mudança e ainda vou lá na Leroy Merlin comprar as coisas que eu vou precisar e vou levar vocês comigo. Mas antes disso vou mostrar pra vocês como é que tá a minha cozinha, fazer aquela faxina, deixar tudo limpinho pra gente poder ir lá. Então bora começar esse vídeo. Bom gente, a minha cozinha ela tá assim, olha, isso daqui é o resultado da louça de ontem à noite que eu não lavei e agora eu tô acostumando a lavar a louça à noite pra quando eu acordar a pia tá limpinha. Mas como não foi o caso aqui hoje, a pia está assim, essa tremenda bagunça. Eu já vou começar pela louça porque eu acho que sempre que a gente lava a louça a casa já fica com aspecto melhor. Aí também tem o fogão aqui, olha, pra arrumar, pra limpar, tirar todas essas panelas. E aí depois é tudo aquilo que vocês sempre veem aqui, limpar aqui a parte de baixo do fogão, a geladeira também. Eu gosto sempre de passar um pano todos os dias pra tirar as marquinhas de mão. No micro-ondas também a mesma coisa, fica cheio de marquinhas. E depois vou passar um pano aqui no chão pra deixar essa cozinha bem limpinha. Tá com uma bela de uma sujeira aqui, olha, como vocês estão vendo. E hoje eu acho que eu vou esfregar esse chão porque ele tá precisando, tá merecendo. Olha o estado desse chão, gente. Tá muito, muito sujo. E o porcelanato é assim, né? Vira e mexe a gente tem que lavar, senão ele não fica bonito. Então agora bora começar essa limpeza aqui comigo. Vira e mexe a gente tem que lavar, senão ele não fica bonito. Então agora bora começar essa limpeza aqui. Então agora bora começar essa limpeza aqui. E aí 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 Se inscreva no canal. Prontinho, gente. Temos uma cozinha finalizada por aqui. Terminei de limpar tudo, então ela ficou toda limpinha, toda organizada, toda cheirosa também. E olha isso, gente. A bancada toda livre, fogão limpinho. Agora, olha, 1h56, porque demorou pra terminar isso daqui. Micro-ondas tá limpinho, livre de marcas de dedos. Aí, limpei aqui também. E esse espelho aqui do fogão. Essa parte aqui do forno é espelhada, então todo dia tem que limpar, não tem jeito. Aí, a geladeira, passei um pano, como vocês viram aí. E acabei lavando o chão pra deixar ele bem limpinho assim, brilhoso, do jeito que eu gosto. E aí, a cozinha tá assim, gente. Aquela paz que a gente tanto gosta. E agora eu vou mostrar pra vocês tudo que vai rolar por aqui nessa mudança. Ai, gente, não vejo a hora. E eu finalmente vou reformar aqui o meu armário. Deixei a câmera aberta assim pra vocês conseguirem ver ele por inteiro. Ainda tem essa partezinha aqui, olha, que a câmera não pega. Mas ele é assim, gente. E aí, o que vai acontecer por aqui? Vou trocar toda a frente do armário. Vou trocar todas as portas, os puxadores, as dobradiças também. E vou dar uma cara nova aqui nesse armário. Mas não pensa que ele vai ser colorido, porque ele não vai ser, gente. Ele vai ser branco, do jeitinho que tá aqui. Porém, com as portas novinhas, né? E só de trocar os puxadores também, acho que faz bastante diferença. Eu vou aproximar aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Porque, aparentemente, o armário, ele tá bom. Só que tem coisas nele que me incomodam bastante. E que vocês não conseguem ver pelo vídeo, mas que eu vejo aqui no meu dia a dia. Ó, então, por exemplo. Olha essa borda aqui, gente. Ela é assim, olha. Olha, isso daqui é tipo oncinha cinza, sei lá. E o armário é todo assim, ó, nessa parte. Então, sempre que eu abro ele, me incomoda bastante. Agora vai ser tudo branquinho. Vou trocar também, olha. As dobradiças vão ser todas trocadas. Vou colocar aquelas que tem amortecimento. Porque essa daqui, ela é bem antiga, ó. O armário simplesmente bate de qualquer jeito, né? E aí, uma coisa mais legal ainda, que vai acontecer por aqui. É que eu pedi pro meu marido fazer pra mim uma pia de porcelanato. Aqui nós temos o vinil adesivo, né? Como vocês já sabem. E esse vinil aqui, já deu o que tinha que dar. A vida útil dele já terminou, gente. Então, por esse motivo, a gente vai trocar a pia aqui. Porque eu quero uma pia branca. E a pia que eu tenho aqui embaixo é aquela pia de mármore, né? Mármore escuro. O mármore preto. Então, por esse motivo, vai ser trocado. E eu acredito que vai ficar muito legal. Vai ficar bem bonita essa cozinha. E pra quem quer saber se o vinil dura? Sim, gente. Ele dura. Mas ele, assim, dura o tempo que tem que durar, né? Por exemplo, aqui, olha, tem um lascadinho, como vocês estão vendo. Aqui também uma outra marquinha. Marquinha de faca, muito provavelmente. Aqui mais uma marca. E aí ele tá, assim, todo marcadinho. Olha aqui também. Se fosse só eu que usasse essa pia, tenho certeza que estaria bem melhor, né? Mas como não é, as pessoas não cuidam, né? Olha aqui, ó. Um buraco bem grande. As pessoas não cuidam, não têm o cuidado, mesmo o cuidado que a gente tem. Então, acontece isso. Como vocês estão vendo, ó. Já fui fazendo alguns remendinhos, ó. Tem um remendo aqui, tem outro remendo ali. E também tem outra coisa aqui nessa pia, ó. Que a cola dela tá descolando já, ó. Olha, essa partezinha tá descolando sozinha. Aqui também tem uma outra parte que eu já coloquei um remendo, mas que tá descolando. Então, isso acaba causando infiltração, né? E não é legal. Então, esse também é um dos motivos pelos quais eu vou trocar aqui a minha pia. E o porcelanato foi uma solução bem legal que a gente encontrou. Um preço bem mais acessível do que a pedra. Então, a gente vai fazer e vai trocar aqui a minha bancada. Mais uma coisa que me incomoda demais aqui nesse armário são as gavetas. Porque as corrediças, elas não estão boas. Então, ela fica travando, ó. Ó. Ela trava. E pra entrar, às vezes não encaixa direito. Aí tem que toda hora ficar batendo. Então, a gente também vai trocar essa parte e vai deixar tudo certinho. E as portas, gente, realmente não dá pra aproveitar. Tem vários descascados como esse. Eu já tentei colar várias vezes, mas eu acredito que tem que fazer uma raspagem por dentro. E depois colocar uma cola aqui. Eu não vou fazer isso porque dá muito trabalho. Tem várias pontinhas sobrando, olha. Inclusive, aqui, ó. Já coloquei um remendinho. É como eu disse, né? São coisas que vocês não conseguem enxergar pelo vídeo. Mas que eu vejo no meu dia a dia aqui em casa. Ó. Aqui também. Tá vendo, ó. Mais um remendinho. Outro remendinho. Então, eu vou precisar trocar as portas. Realmente não vai dar pra aproveitá-las. Então, vai ser isso, gente. Espero que eu tenha explicado muito bem pra vocês entenderem. Mas agora, partiu o Leroy Merlin. Porque eu já quero comprar as portas. Já vou ver o preço, né? E, na verdade, se o preço estiver bom, já vou comprar também. E aí, já mostro pra vocês também. E aí, já mostro pra vocês. Dia seguinte por aqui. Ontem já estava à noite. Então, não consegui mostrar pra vocês. Mas já compramos aqui toda a frente do armário. Estão todas as portas aqui. E aqui a gente vai ter um trabalhinho. Que é colar a fita de borda. Como vocês estão vendo, não tem. E aí, eu vou compartilhar isso em um outro vídeo com vocês. Então, é isso, gente. Vocês viram aí que já compramos as portas. Agora, a gente comprou também uma tupia. Que nós vamos precisar pra fazer aqui os buracos lá. Pra colocar as dobradiças, né? E aí, como a gente não tem, vamos comprar. Vamos esperar chegar. Então, vai demorar um pouquinho. Mas, enquanto isso, eu pretendo já comprar o porcelanato aqui. Pra fazer a pia, a bancada também, né? E aí, vou levar vocês comigo lá pra gente escolher. Vou mostrar tudo, tudo, tudo. Gente, tudo que vai acontecer nessas mudanças aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é o valor que o marceneiro me cobrou pra fazer todo esse processo aqui, que eu acho que eu não falei ainda. Ele cobrou, gente, 3 mil reais. Eu achei caro, porém, não posso colocar preço no trabalho dos outros, né? Mas eu acredito que eu vou gastar bem menos fazendo aqui comigo e com o meu marido. E eu tenho certeza que também vai ficar muito bom. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal também pra você ser atualizado aí dessas mudanças. Pra você ver tudo que vai acontecer por aqui, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo.